Mãe se me sofreu Mãe se me sofreu De ta présence Mãe se me sofreu Mãe se me sofreu De ta présence Mãe se me sofreu Mãe se me sofreu De ta présence Mãe se me sofreu Mãe se me sofreu De ta présence Mãe se me sofreu 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 Amém. Amém. Amém.